Boa noite a todos. Vou falar um pouquinho, algumas coisas, acrescentando algumas coisas. O Henrique veio aqui, trouxe o assunto sobre promiscuidade. Eu vou falar também um pouquinho a respeito, né? Do que eu estudei, do que algumas coisas que eles me mostraram. Então, vamos um pouquinho para a parte espiritual. A promiscuidade, ela é um mal, uma doença muito grave, que está alojada em bilhões de encarnados. E bilhões de desencarnados. Eu estava conversando com a Sabrina um tempo atrás, ela falando a respeito desse assunto, e ela tocou num assunto muito interessante, porque ela falou assim, a promiscuidade, a energia promíscua, ela é moeda de troca, no plano espiritual. Valiosíssima. Lá para baixo, no umbral. A energia da promiscuidade, ela é uma moeda de troca, que muitos criam redutos, criam cidades, criam bancas, com essa energia somente. Então, a energia da bebida também é muito forte. São duas, a bebida e a promiscuidade. Mas vamos falar sobre a promiscuidade, né? Bom, tá. Muitos, muitos irmãos, né, que vivem nessa vida louca, nessa vida de promiscuidade, eles se tornam se tornam dependentes disso. Só que chega uma hora que chega o desencarno, certo? Chega o desencarno. E se uma pessoa desencarna com essa energia, pela lei, né, de vibração, ela é puxada para os redutos responsáveis por essa energia. E lá, eles se tornam escravos e passam barbaridades lá embaixo no umbral. E lá, eles não têm como sentir mais essa energia, não têm mais como sentir essa vontade, né? Então, por estar ainda viciado com essa energia, porque você não deixa de gostar das coisas porque morreu. Se você vive numa vida de promiscuidade, você vai desencarnar, você ainda vai ficar com essa energia mesmo desencarnada, bebida alcoólica, drogas, tudo. Você só vai para uma outra dimensão. mas as vontades continuam a mesma. E lá embaixo, você, a pessoa que desencarna com essa energia, lá embaixo, ela faz acordos com os chefes dos setores lá embaixo, que lá existem hierarquias lá embaixo, hierarquias de setores, de grupos, de banques, e lá são feitos acordos para eles saciar a vontade deles e ao mesmo tempo levar essa energia para eles. Então, por isso que as pessoas que aqui na Terra encarnada que fica com essa energia são vários obsessores em volta, drenando a energia, puxando as energias. dependendo da pessoa, um exemplo, tem pessoas que com essa energia tem ali uns 20 obsessores ali em volta, sugando essa energia ali. E é uma briga. É uma briga. Se chegar outro ali para entrar no meio, muitos dos desencarnados ali não deixam. É uma briga violenta. E eles usam essa energia, saciam a sede deles e levam essa energia lá para baixo e vendem essa energia lá embaixo. Eles vendem. um exemplo, a pessoa desencarnou e precisa disso, né? Então, chega lá o chefe lá e fala só, você vai fazer isso, isso e isso para mim e eu vou te dar esse pouquinho aqui dessa energia para você. Vamos dizer que vai dar uma missão para o cara. Nossa, eu vou te dar uma missão lá embaixo. Vou te dar uma missão. se você fizer isso, se você trazer lá cinco suicidas para mim, você vai ter essa energia da promiscuidade. É como se fosse um craque, pode-se dizer assim, entendeu? O que uma pessoa que usa craque, ela faz para uma pedra? Ela faz barbaridades. Se ela tiver com vontade de usar, ela não mede esforços. Não é, Henrique? É isso mesmo. Não mede esforços. Loucura. Mas os piores trabalhos que se imaginar dentro de comunidade para troca de no pé de craque. É. Então, é como se fosse isso. E lá embaixo, quando se vende essas energias de promiscuidade, criam mais dependências, criam mais redutos, criam mais escravos, porque essa energia, eles não irão conseguir lá embaixo. Existe sexo lá embaixo? Existe. Só que é completamente diferente daqui. Completamente doloroso, bem complicado, tem relatos de coisas absurdas, entendeu? Não vou nem tocar nesse assunto. É bem complicado, entende? Por causa que eu li no livro Memórias de um Quimba que fala a respeito disso. Acho que é Memórias de um Quimba. Ele foi lá pra baixo como escravo, fez acordos lá embaixo, passou por muita coisa lá embaixo, ficou preso lá embaixo, ele ficou, tem uma árvore lá, uma árvore gigantesca que o que o como eu posso dizer, a própria árvore são pessoas, nessa árvore, são membros das pessoas, as pessoas são a árvore, e esse cara ficou lá por várias décadas, preso, sofrendo, e chegou um período lá que ele pediu pra poder, ele pediu pra poder, ele fez uns acordos lá que se tirasse ele, ele viraria escravo, não sei quem, conseguiu libertar ele, ele fez vários trabalhos, matou, fez algumas pessoas a desencarnarem, né, e ele tinha um pouco dessa energia de promiscuidade lá embaixo, e a chefia lá embaixo era uma mulher, né, a chefia desse reduto lá, era uma mulher muito bonita, linda, 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 o livro fala que era uma mulher muito bonita, assim, bem sedutora mesmo e tal, e quando ele olhou pra ela, na mente dele, ele criou várias coisas na mente dele, e ela sabia, ela tava na mente dele, ela tava na mente de todos ali, né, e ele começou a sentir dor no órgão genital, dor, dor, tivesse rasgando, e ela falou pra ele, né, que ele tava desejando ela, não sei o que, e isso era um pouquinho que ele ia receber, por ele estar com esse pensamento, não sei o que, e ele fez alguns acordos com ela, né, fez alguns trabalhos pra ela, né, então, foi aberto portais, né, portais em casas de propriedades, em bares, são abertos vários portais, é um entre-sai de espírito, nesses locais, entendeu, é um entre-sai de espírito, por causa que, pela energia densa e pesada, ali, se torna ali um, uma ponte, uma ponte pra esse tipo de espírito trabalhar, e, essa moeda de troca, está tocando, essa moeda de troca, ela, leva muitas pessoas pra regiões umbralinas, leva muitas pessoas à perdição, é uma energia bem complicada de sair, e promiscuidade, gente, não é só atrair a esposa, a promiscuidade, ela é muito ampla, não é só você ficar com um, com o outro, com um, com o outro, existe a promiscuidade, o pensamento, você pensou, criou, quando, quando você vai, vai deitar, e, imagina um homem, uma mulher, dorme com aquela energia, existe, os íncubos, e os súcubos, são espíritos, é, preparados, pra esses tipos de trabalho, pra sugar tua energia enquanto você dorme, os súcubos trabalham nos homens, e os íncubos trabalham nas mulheres, e, durante o sono, você com essa energia, dormindo com essa energia, pensando em fulano, ciclano, não sei, se abre um portal, se abre um portal, se abre um portal, e esses espíritos, que já são preparados pra isso, eles trabalham em você durante o sono, te desdobram, levam pra regiões complicadas, ligam fios, colocam chips, e, você acorda drenado, você acorda drenado, e quando a pessoa, ela fica muito com esse tipo, dorme sempre com esse tipo de pensamentos, são abertos várias, várias e várias brechas, né, e, é feito todo um processo hipnótico, porque eles tem que, eles tem que trabalhar, eles não, não, não vê a necessidade de toda hora ir lá te buscar, então, eles te levam lá pra baixo, né, eles te levam pra lá, faz ligações em você, faz todo um trabalho hipnótico, toda vez que a pessoa dorme, já desdobra pra esse local, desdobra e vai pra esse local, pra esse reduto, e lá, são drenadas as energias, então, às vezes, as pessoas acordam sugadas, parece que dormiu e parece que não dormiu, então, o que o Wagner, o Wagner Borges, ele fala bastante, né, sobre viagens astrais, e desdobramentos, e ele fala a respeito de que existe todo um ciclo, né, uma forma, um preparo pra você dormir, porque no momento que você vai dormir é um momento muito importante, que é um momento do deslocamento do teu espírito, do corpo, do espírito, do corpo, então, você tem que dormir com as energias elevadas, não pode dormir brigado com a esposa, não pode dormir brigado com o esposo, isso é uma energia bem complicada, entende, isso é um é um buraco que se abre debaixo da cama, um portal gigante quando se dorme brigado, e... e quando a pessoa, ela... ela fica com esses pensamentos, né, a pessoa, a pessoa, não sei se você já sentiu alguém que vai assistir o vídeo, não sei, sentiu um... como se fosse um... você vai deitar um peso em cima de você, né, um peso em cima de você, geralmente são esses espíritos, né, é, sugando e drenando as suas energias, então, gente, é, como o Henrique falou, né, ele... ele relatou aqui, a respeito a história dele, você tem que querer, né, primeiramente você tem que querer, né, mudar, porque se você não tiver a vontade de mudar, a vontade de sair dessa energia, é muito mais complicado, para as pessoas encarnadas poder te ajudar e os desencarnados, os mentores espirituais também poder ajudar, né, então, essa energia de promiscuidade, bebidas, drogas, são as moedas de troca mais valiosas lá embaixo, então, por isso que essa energia, ela domina aqui ainda a Terra, né, pode-se dizer, por causa que as pessoas, muitas pessoas, muitos encarnados estão ainda sintonizados com essa energia, é, e existe ainda um foco ainda muito maior em períodos de final de ano, carnaval, carnaval, então, é um momento que se abre portal em tudo que é canto, você tiver uma visão ampla da espiritualidade, você tiver a visão, você vê portal em tudo que é lugar, porque no carnaval a promiscuidade é surreal, em blocos e fechinhas de rua, então, é, temos que vigiar bastante, né, os nossos pensamentos, vigiar bastante as nossas condutas, né, porque como eu falei, a promiscuidade, ela vai muito além, não é só física também, é mental, é o que você pensa, pensou, criou, né, existe ainda essa indústria, né, pornográfica, né, que cresce nesse mundo para ainda levar as pessoas para esse caminho, e, é, são energias complicadas e é um relatozinho, do que eu, do que eu, do que eu li alguns livros, né, para que a gente possa, que a gente possa abrir um pouquinho a nossa visão, né, abrir um pouquinho o nosso entendimento a respeito da, 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 um pouquinho o nosso entendimento da espiritualidade, por causa que, é, locais que, ah, tem a, é, a, a, a minha esposa, ela tem uma, ela tem uma tia que, ela não trabalha em casa nenhuma espiritual, né, só que ela tem mediunidade, e ela trabalhou em um hotel, um motel, rapaz, ela ficou um dia, um dia, e meteu o pé, ela ficou um dia, só trabalhou uma noite, nesse motel, e meteu o pé, do que ela viu, ela falou, Maio, é surreal, ela ficou apavorada, porque é fila, é fila, nos, nos, nos quartos de desencarnados, cada um poder sugar um pouquinho, fica um responsável na porta, do quarto, né, vai lá, aí entra, entra dois, três, vai lá, suga um pouquinho de energia, sai, é fila, lá dentro, e se encontrar as outras criações mentais, e tudo, então, para você ver o grau de, de coisas que fiquem visíveis aos nossos olhos, né, então, acho que é isso, tá bom, né, André, a gente abrir a nossa visão, e prestar muita atenção com essas energias pesadas, aí, de promiscuidade, valeu, gente, você vai gravando, né, se vai gravando, E aí